Hoje eu vou te mostrar uma descoberta que vai potencializar ainda mais os seus resultados na academia fazendo com que você ganhe muito mais massa muscular estando dormindo Tá bom? Então já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa as notificações aqui no sininho logo abaixo e vem comigo Bom, segundo algumas análises de alguns pesquisadores dos Estados Unidos as pessoas que beberam um shake de caseína com cerca de 30 gramas de proteína antes de dormir nos dias em que praticaram exercícios e nos dias em que descansaram por 12 semanas ganharam muito mais massa muscular e muito mais força do que as que tomaram placebo não proteico Segundo os pesquisadores, os exercícios de resistência e ingestão de proteína na dieta são de fato muito importantes para o crescimento muscular No entanto, eles ressaltam que consumir um shake proteico antes de dormir é importante porque a comida normalmente não é ingerida durante a noite quando você está dormindo fazendo com que esse período de tempo seja o mais longo que o seu corpo fica sem comer todos os dias Então por causa disso, nenhuma proteína vai para os músculos e nenhuma síntese proteica ocorre Assim, consumindo a caseína, que segundo os pesquisadores é muito lentamente ingerida e absorvida em comparação com o e-protein Seus músculos estão recebendo um combustível extra para crescer O ideal é sempre tomar um shake de 10 a 30 minutos antes de dormir de acordo com os pesquisadores E não se preocupe, você não vai ganhar peso e nem tampouco vai atrapalhar o seu sono Segundo os pesquisadores, todas as proteínas ingeridas antes do sono vai ser usada para a síntese proteica Quando o exercício é realizado mais cedo naquela noite, uma grande parte da proteína ingerida é direcionada para a síntese de proteína muscular e não é armazenada Sem mencionar também que nenhum estudo revisto por eles mostraram que os participantes tiveram problemas em adormecer ou permanecer dormindo quando consumiram caseína antes de dormir É importante notar também que só foram feitos estudos sobre shakes de caseína, beleza? Então os pesquisadores não tem certeza se outras fontes de proteína tem o mesmo efeito Então já fica a dica, ok? Tomar um shake de caseína antes de dormir pode impulsionar o seu crescimento muscular, beleza? Então bora abrir a prática? Vamos agora tomar caseína antes de dormir? Comenta aí o que você achou desse vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos aí, tá bom? E é isso aí, te vejo no próximo vídeo, forte abraço e até mais!